Fala aí galera, aqui é o Erejo do canal Bizu e mais uma vez estou trazendo um tutorial para vocês. Antes de tudo eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like aí, para que a gente possa estar fazendo tutoriais, mais tutoriais para vocês, trazendo aí jogos novos, aplicativos novos para o seu Android. É isso aí galera, o primeiro vídeo desse tutorial está aí também no link da descrição, você pode aprender aí como é que faz a caricatura e tudo mais. Hoje eu só vou falar para vocês algumas funções galera, algumas funções bem básicas, porém muito importantes. E essa é a nossa meta galera, fazer vídeos aí pequenos, fazer vídeos que não durem muito tempo, mas de alta importância. E bem explicado para que você possa ficar, não possa ficar com dúvidas. Essa é a meta aí da nossa equipe, do nosso canal galera. Então, vamos ao tutorial. É o seguinte, você clicando aqui nessas cores, você seleciona essa pipeta aqui, é uma das funções que você vai aprender. Ó, onde você passar na tela, tá vendo? Ele vai selecionar a cor. Ou seja, por exemplo, eu estou pintando aqui o rosto. Ó, estou pintando o rosto, por exemplo. Vou selecionar uma cor aqui. O rosto. Estou pintando e tá, eu canso de pintar. Ah, vou pintar, quero pintar a blusa agora. Você vem aqui, seleciona a cor, e começa a pintar a blusa. Tá vendo? Aí você quer voltar a pintar o rosto, só você selecionar aqui. Essa função é muito importante galera, porque antes de eu aprender ela, eu tentava deixar aqui o pincel na mesma cor, tá vendo? Isso é quase impossível galera, quase impossível. Você tem que regular aqui certinho, isso é uma coisa meio chata. Depois que eu descobri essa função aqui galera, eu faço a caricatura muito mais rápida. Enfim, tem essa função aqui, você pode vir aqui ó, vem na galeria, você pode salvar aqui a sua caricatura, você pode vir aqui também ó, compartilhar, aí, você clica em outros aqui, que vai aparecer seu Facebook, qualquer rede social que você tiver, vai aparecer aqui, WhatsApp, Twitter, pra você poder compartilhar diretamente. É isso aí galera, tem aqui a borracha aqui também ó, essa borracha aqui também, você pode estar selecionando aqui ó, o quadro que você quer apagar, tá vendo ó, vou selecionar aqui onde eu pintei, que ele vai apagar somente, aquele quadro que você clicou ali, tá vendo? Lá atrás continua intacto ó, é isso aí galera, esse desenho aqui eu não terminei ainda tá, eu tô terminando ele ainda, eu não terminei ele completamente, mas fiz logo esse tutorial, pra ensinar logo pra vocês aí, que eu estava ansioso pra fazer o vídeo, é isso aí galera, espero que vocês gostem desse tutorial, deixe seu like aí, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.